Música Saudações Netwebáticas, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Youtube e tenho aqui então uma atualização à notícia do Pack 3 de Twitch Prime que podia trazer o arquiteto, mas não é, não é Segundo os arquivos do jogo, este é um personagem que tem o Glider e a Picadeta vai tudo parar à Store, portanto vai tudo parar à loja e podemos contar com ele já nos próximos dias, pelo menos até 21 de Agosto em que existem alguns acontecimentos, eventos ao vivo para terminar o aniversário de Fortnite e também começar a preparar a Season 6 E pessoal, Epic Games agradeceu bastante a quem comprou o jogo Save the World que deu então duas skins para os founders mas avisa que quem comprou recebeu quem comprar agora já é neste momento que estás a ver o vídeo que se compras já o Save the World vais ter estas duas skins também e se compras daqui a uma semana, duas, três, quatro, cinco, até ele não ser lançado de forma gratuita terás também então estas duas skins disponíveis no modo Beta Royale Depois existe esta que é exclusiva para um bundle com a consola Playstation 4 e que traz também os 500 V-Bugs e o Royal Bomber é uma das skins se calhar mais raras neste momento porque só em contas se comprasse uma consola há muita gente a comprar a consola só por causa disso depois devolve a consola e fica com os códigos mas pessoal, eu tenho um código e se este canal chegar a alguns... sim, vamos pedir uma meta não de likes mas de subscritores sim, porque é preciso que gente conheça também o meu canal eu irei partilhar e fazer um giveaway desta skin existem alguns sites que roubaram os códigos Epic Games sabe isso aliás, como aconteceu com os códigos de convite que vinham na edição mais cara do Save the World mas este é legítimo porque eu comprei este código e com este código eu posso oferecer esta skin e também os V-Bugs que com o código vêm inseridos era só isto não me esqueçam de subscrever para mais informações e para tentarmos atingir então esse objetivo para eu lançar o giveaway partilha com os teus amigos comenta o vídeo não esqueças de deixar o like para o feedback subscreve, ativa o sininho essas cenas todas eu sou o NetWeb estivemos a entrar com mais um vídeo de Fortnite e NetWeb is off ah, e antes de acabar aliás já acabei mas só aqui um cheirinho esta é a imagem da picareta do Omega branco será que vem um Omega branco? ou posição Omega vilão? que era tido como vilão em Fortnite da Season 4? a ver vamos mais uma vez obrigado e arrasem! show with a hot, foggy, strong, tissue, fighter it doesn't matter who's brought up, righteous beat it 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 beat it